Daniel, eu vou fazer a leitura da contextualização da nossa conversa e vou me colocar na posição de um norte-americano. É difícil, sei, mas essa relação de empatia eu vou tentar estabelecer agora para demonstrar o que pensamos e aí quero te ouvir. As últimas pesquisas mostram que Donald Trump está liderando as pesquisas para as eleições presidenciais de 2024. Me colocando na posição de um americano, posso entender que aqueles que estão preocupados no caminho que os Estados Unidos estão tomando com as decisões ou as não decisões de Joe Biden, deve estar respirando aliviado com essa informação, ao mesmo tempo, olhando por aquele que busca a oportunidade de viver nos Estados Unidos, essa informação preocupa em função da forma como Trump lida com essas questões envolvendo as políticas de anti-imigração, né Daniel? Boa pergunta, Pitório, mas vamos lá, uma conversa longa essa daqui eu vou tentar fazer curta. Primeiro ponto, Donald Trump não é contra a imigração, ele é contra a imigração ilegal e ele sempre deixou isso muito claro, ele fecha fronteiras. Os processos costumam andar muito bem, processos de imigração legal costumam andar muito bem na época do Trump. Deu uma travada na época dele por causa da pandemia, não por causa de atitudes dele, tá? Então isso é importante a gente diferenciar aqui. Com relação a essas prévias que a gente está vendo aqui, também muitas pessoas não entendem como é que funciona. Quem vai votar nessas prévias? É aquele eleitor mais assíduo, é aquele eleitor mais participativo, é aquele que veste a camisa realmente do candidato. Então você tomar como prévia uma decisão de uma eleição não é um caminho legal, porque tem muita gente ali que geralmente é o pessoal mais velho, é aquele pessoal mais participativo, é aquele pessoal que realmente quer ir lá votar para dar o apoio. Quem não está afim de sair de casa para deixar a família em casa para ir lá participar de prévio, ele não vai, tá? Então assim, isso é um referencial e não um fator decisivo, tá? Isso é importante a gente saber. Tanto que, a gente até conversou aqui, falei, enquanto o Mike Pence não retirar a candidatura, Trump vai brigar com o DeSantis. Se o DeSantis retirasse a candidatura, o Trump tem grande chance de ir para as finais, que seriam eleições finais, ou seja, indicação do partido. Mas não quer dizer que a Nick Harley não esteja ali com grande força, tá? Agora vou dar opinião de quem está aqui dentro para você e de quem é republicano, tá? Não sou trumpista, sou republicano, mas não sou trumpista. Essa questão dos processos do Trump tem pesado muito aqui. A gente tem visto muitos republicanos trazendo essa questão e falando, poxa, peraí, nós enxergamos que 94 processos criminais é um grande exagero, é um grande absurdo, mas tem quatro ali que são bem sérios, tá? E nesses quatro, a gente tem que lembrar que todos os advogados do Trump daquela época perderam o bar. Então isso é uma coisa importante da gente lembrar que realmente eles estão indo atrás. Se o Trump for eleito, ninguém está falando disso, mas o Trump pode aí de repente perdoar as pessoas por aquela época, né? Então a gente tem uma série de fatores. Mas uma coisa que tem incomodado bastante aqui e tem me incomodado, inclusive, né? E aí a gente vai falar não de política, mas de valores, né? Que tem se falado bastante aqui, o Trump enterrou a ex-mulher dele no campo de golfe dele lá de Gerson, né? Aquele campo está avaliado em 250 milhões de dólares e ali é um campo de golfe. Só que a legislação ali, ela fala o seguinte, que se você transforma a sua propriedade privada, se você enterra alguém, aquela propriedade é considerada um cimitério. E é possível você fazer isso, tá? Enterrar alguém querido. Ex-mulher? Tudo bem. Enterrou ali a ex-mulher dele, aquilo ali foi considerado um cimitério. Ou seja, aquela propriedade privada, ela passa a ser isenta de taxas, de income tax, de state tax, federal tax. Ela passa a ser impossível de penhora, mesmo que seja por dívida dela própria ou de seus detentores. E ela passa a ser impossível de penhora, inclusive por débitos fiscais federais. Então, ela é isenta de imposto de transmissão causa mortes, ela é isenta de imposto de renda ou de qualquer outra tributação. Quanto que o Trump fatura ali só com o campo de golfe? 30 milhões de dólares por ano. Entendi. Percebe? Então, o que que acontece? Hoje, muitos republicanos estão se questionando. Pô, peraí. Por que que eu, que sou republicano, dos valores republicanos, empresas, desenvolvimento e tudo mais, eu tenho que pagar um imposto de 250 mil dólares por ano e o cara que é bilionário está enterrando a ex-mulher no quintal da casa dele para não ter que pagar um imposto em cima de 30 milhões de dólares? Pô. Ô, Daniel, e uma dúvida. E como isso reverbera? Você fala sobre eleitorado, né? Ou como isso pode reverberar numa eventual campanha? Já virou vidraça novamente com uma outra situação que você acaba de colocar, né? Já dá munição para os democratas atirarem contra. Entretanto, essa percepção dentro do universo republicano é ainda mais grave. Mas vamos imaginar o seguinte. Hipoteticamente, sobre Trump, de fato, para as eleições agora de 2024, para enfrentar os democratas. Isso é deixado de lado? Como funciona nessa hora caso o Trump seja, de fato, o escolhido para essa disputa? Eu acredito que ele vai ser o escolhido para essa disputa e eu acho que ele vai até o final dela, tá? É a minha sensibilidade aqui, o que eu vejo aqui. Apesar da Nick Helen ter aí uma força muito grande dentro do partido e a gente percebe que ela tem vindo muito bem com relação a isso. Acho difícil ela superar esse fervor todo. Mas aí eu devolvo a pergunta para vocês. Se o Trump vier e for eleito, ele está ferrado. Porque quando ele estava no controle da máquina, ele alegou que os democratas fraudaram, roubaram e enganaram. Imagina ele ganhar agora quando os democratas estão no controle da máquina. Por que se eles fraudaram daquela vez, por que não vão fraudar dessa vez também? Percebe como a gente está numa situação extremamente delicada para o Donald Trump nesse momento? E esse é o questionamento que os republicanos estão fazendo aqui. Vamos deixar o Donald Trump ir? Vamos. Ué, mas e se ele ganhar? Caiu por terra toda aquela argumentação dele. Caiu, morreu. Mas quando ele estava no poder, os democratas, entre aspas, aí roubaram, segundo ele? Ué, com os democratas no poder é muito mais fácil roubar. Então agora nós vamos ganhar de braçada. Percebe? Percebo. Agora, Daniel, mais uma outra dúvida então. Você tinha razão, uma conversa densa mesmo. A minha dúvida é, o povo americano é muito menos politizado que o brasileiro? Porque o Estado interfere muito menos na vida do americano como o Estado interfere aqui. A gente, por exemplo, agora falávamos sobre reoneração de folha. Aqui a gente fala agora sobre o setor de eventos que vai ter uma reoneração e vai se lascar. Um setor que está tentando ainda se reerguer pós-pandemia e tal. Então o Estado aqui funga no cangote do cara o tempo inteiro. Então o povo é politizado porque tem que discutir essas questões que vão impactar. O povo americano é menos politizado porque há uma autonomia, algo que dá muito mais tranquilidade para andar sem olhar para a política. E nesse momento passa a ser mais politizado para discutir esses assuntos ou a gente ainda está nesse universo politizado norte-americano que é muito menor do que o daqui? Nós temos 25% do público americano que é extremamente politizado, de andar com camiseta Donald Trump ou andar com camiseta Joe Biden. 25%. Desses outros 75% são pessoas menos politizadas, mas não quer dizer que elas não têm uma definição partidária. E desses 75% que não têm uma definição partidária, nós temos 40%, é um número grande, que são indefinidos. Ele pode votar num democrata como ele pode votar num republicano. Mas uma coisa que a gente não está falando aqui, Pitoli, é importante a gente tocar nesse assunto, tá? A Michelle Obama, ela está no gatilho, tá? Se houver risco de Donald Trump entrar de verdade e os democratas enxergarem isso, há uma grande chance de Michelle Obama entrar nessas eleições. E Michelle Obama vai bater na cara do Donald Trump bonito. Ela tem uma aprovação gigantesca, inclusive com republicanos, inclusive com o apoio do Bush. Daniel Toledo, isso era conversa para mais duas horas. E Michelle Obama entrar, esquece Donald Trump. Que coisa, hein? É. Olha, Daniel, como é bom a tua participação aqui, justamente por isso, ter uma visão lá de dentro. Você tinha essa, Bogão? Você tinha essa informação? Michelle Obama, não. É, pois é. E tudo o que está cercando hoje a candidatura do Trump, os riscos que têm corrido, né? Doutor Daniel, bom dia. Prazer em falar contigo. Bom dia, bom dia. Em relação ao risco de fraude das eleições, não só isso, né? O americano deveria prender com o Brasil, né? O americano já teve invasão da NASA, do Pentágono, deveria prender com a tecnologia do TSE, porque as urnas brasileiras são invioláveis. Aí não teria problema. Contém ironia, né? Se não for o Trump, teria um nome para substituir com chance de ganhar a presidência? Pelos republicanos? Eu acho que se entrar alguém da família Bush, possivelmente, eu acho que se eles fizerem uma chapa entre a Nikki e talvez o Pence, eu acho que eles vão ter uma chance muito forte. Mas contra o Biden, não é algo que me preocupa. O Biden está com uma reprovação muito grande. E os outros candidatos dos democratas estão muito, muito fracos. Tem o neto do Kennedy aí, que entrou agora e que apareceu do nada. Então, assim, eu acho que está muito ruim. O que me preocupa de verdade é a entrada de Michelle Obama. E ela vem, assim, sabe quando você percebe que pelas bordas eles já vêm conversando sobre isso? Sim. Então, pode ser que Michelle entre sim. Se ela entrar, ela vai ganhar, mas sim dando chinelada na cara do Trump. Ela vai ganhar de longe. De longe. Esse é Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. Uma análise que você só ouve aqui. Daniel, tem a informação lá de quem vive nos Estados Unidos e abre os olhos da audiência Urivede para o momento que a gente tem que estar atento. Daniel, quero te agradecer por demais, pela contribuição de hoje. Tem gente que já está com uma colônia de pulgas atrás da orelha agora. Não é uma só não, viu, Daniel? É uma colônia de pulgas atrás da orelha agora, depois do que você trouxe para nós, viu, querido? Obrigado, Daniel. Tchau, tchau.